Boa tarde a todos. Eu vou apresentar hoje o nosso trabalho que é os impactos de uma pandemia no diagnóstico de apendicite aguda em crianças. Os autores são Lina e Stéfani Furtado Moraes, coautor Maria Zilda Domingos da Silva e a nossa orientadora Nayada Paula Fernandes Martins Molina. Então, na introdução, nós achamos interessante trazer um pouco sobre como a pandemia da Covid-19 surgiu. Ela foi declarada pela Organização Mundial da Saúde no início de 2020. Então, por consequente, a gente precisou da necessidade de adaptação da prática médica para a telemedicina, por exemplo, porque não podia mais ter esse contato por causa do isolamento social que foi instituído graças à rápida disseminação do vírus. Então, a intenção da telesaúde na pandemia foi prevenir a contaminação pela Covid-19. No entanto, ela tem alguns contras, que é, por exemplo, dificultar o diagnóstico de algumas doenças como a apendicite aguda, principalmente em crianças. Inclusive, a apendicite aguda em crianças é uma das maiores causas de cirurgia nesse público. Então, a gente precisa ter essa atenção para o diagnóstico dessa patologia durante a pandemia, durante a falta desse contato presencial. Nosso objetivo foi investigar as evidências científicas disponíveis na literatura acerca da pergunta norteadora. Quais os impactos da pandemia da Covid-19 no diagnóstico de apendicite aguda em crianças? Os métodos, a gente utilizou uma revisão integrativa. Aí tem listado os passos em sequência da nossa revisão nessa cabelinha. Nós utilizamos os descritores apendicites, Encovid-19 e Child, com recorte temporal de 2019 a 2021. Nós determinamos um objetivo específico, fizemos a coleta nas bases de dados, escopos e probimédia. Usamos um método de busca sistematizado, levantamos a partir dos descritores, aplicamos critérios de inclusão e exclusão, que de exclusão foram principalmente estudos pagos ou não disponíveis na íntegra, ou então que não respondiam ao objetivo do estudo. E depois fizemos a análise sistemática desses dados. Então nós chegamos às seguintes discussões após a busca. Nós obtivemos 71 artigos como resultado, mas apenas 10 foram selecionados para a amostra final. Após a leitura e a análise dos estudos, a gente observou que complicações graves que pudessem levar à mortalidade dessas crianças não foram frequentes. Só que, no entanto, o tempo de internação foi bastante prolongado, graças a esse diagnóstico tardio da patologia. Consequentemente, os riscos de infecção pela Covid-19 aumentaram, porque esses pacientes precisaram permanecer nos hospitais por períodos mais longos que nos anos anteriores. Isso aumenta a exposição ao vício. Além disso, nós também percebemos que o quadro clínico dos pacientes pediátricos com apendicite aguda, de acordo com os estudos, ele piorou em comparação com esses anos anteriores da pandemia. E tais desfechos nessa situação, ela se relaciona com aspectos psicológicos, principalmente. Por exemplo, o medo constante de contrair ouvidos. Isso afeta, com certeza, o físico, a saúde física daquela criança e dos pais também. E, além disso, a infraestrutura de alguns hospitais que, às vezes, não conseguem comportar esse elevado número de internações no período da pandemia. Então, com isso, o frequente diagnóstico tardio, demonstrado pelos estudos que nós analisamos, isso reforça as dificuldades de tratamento da apendicite aguda na área pediátrica, principalmente durante esse período pandêmico, porque há um diagnóstico tardio, demorado, e isso traz desvantagens, traz dificuldades na melhora do quadro clínico dessas crianças. Como conclusão, nós tivemos, principalmente, que durante o período da pandemia, essas crianças têm um diagnóstico da patologia tardio, e essa situação pode prolongar as internações hospitalares, sobrecarregar os hospitais, e, consequentemente, aumentar as possibilidades de contágio da COVID. Então, é importante que os profissionais de saúde e familiares estejam em constante estado de alerta, observando quaisquer sintomas que possam indicar a inflamação do apêndice nas crianças. Essas são as referências. E obrigada a todos pela atenção. Coloquei uma frase.